Na estrada que passei, nos lugares que vivei, Eu não quero mais voltar, pois você me abandonou, Me feriu e magoou, você só me fez chorar, Eu estou aqui sozinho, sem amor e sem carinho, Eu não posso me esquecer, esse amor que era tão lindo, Hoje está me destruindo, e a culpa ainda é você, Estradas, caminhos que seguem, Sentidas, sem almas e sem ninguém, Estradas, caminhos que seguem, Sentidas, sem almas e sem ninguém, Nas estradas que passei, nos lugares que vivei, Eu não quero mais voltar, pois você me abandonou, Me feriu e magoou, você só me fez chorar, Eu estou aqui sozinho, sem amor e sem carinho, Eu não posso me esquecer, esse amor que era tão lindo, Hoje está me destruindo, e a culpa ainda é você, Estradas, caminhos que seguem, Estradas, caminhos que seguem, Sem vida, sem alma e sem ninguém,